O SP Record está fazendo uma série de entrevistas com prefeitos eleitos de cidades da nossa região para saber o que vai sair do papel no ano que vem, qual projeto de governo para sua cidade em 2021. Hoje está aqui no estúdio com a gente o prefeito reeleito de Ipirassununga, Dimas Urbã, do PSD. Boa noite, prefeito. Obrigada pela presença. Boa noite. Parabéns pela reeleição. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite, prefeito. O senhor viu na reportagem que já tem um desafio pela frente aí, o presidente do Arocrubo fala em um milhão para asfaltar a pista ali, que é uma poeira danada ali para os moradores. É, mas não é um problema tão difícil de se resolver assim se a gente realmente tiver vontade política. Eu já estou correndo atrás de dois deputados que se mostraram afoitos a aceitar o desafio de conseguir verba para que a gente possa resolver o problema do Arocrubo. Além disso, existe um projeto ainda em andamento de nós montarmos lá também, num terreno próximo ali, o centro tecnológico que hoje em dia tem lá em São José dos Campos, que vai ajudar ainda mais a melhoria do aeroporto. O senhor acha que em dois anos dá para dar um prazo aí de promessa para os seus eleitores? Olha, pelo andar da carruagem aí, eu acho que dá até em menos tempo, provavelmente. Eu estou brigando, correndo atrás. O fato de eu ter sido bem eleito em Piracinunga está facilitando esse contato com os deputados. O prefeito, o senhor é da área da saúde, o senhor é médico, pediatra, e vai ter esse desafio aí de uma possível segunda onda, né? Nossa, nem me fora. A Piracinunga aí teve 37 mortes, 1938 casos. Isso. Quase 2 mil casos. Como é que o senhor está se preparando aí para esse desafio? Então, além de rezar muito, nós temos a USP lá em Piracinunga, que é uma sorte muito grande na época que começou, que caiu o coronavírus lá em Piracinunga. O Eide, que é professor da USP, nos ofereceu a realização do RT-PCR, que é um teste de ouro para isso aí. E nós investimos pesadamente nesse teste e continuamos a investir uma boa parte da verba do Covid que nós recebemos, porque é um teste que detecta precocemente. Não existe falso positivo com RT-PCR e se a gente faz o teste dentro de 3 a 5 dias, a gente consegue detectar precocemente esse paciente infectado e isolar ele e a família. Então, isso a gente consegue um controle muito bom, porque nós temos o paciente precocemente detectado. O senhor vai investir na testagem. Na testagem. Exatamente. Não é o mesmo do teste rápido. O teste rápido só vai dar resultado após 10 dias. É aquele do cotonete, né? Isso, exatamente. Do bastonete, né? Isso inclui crianças, por exemplo, para começar o ano letivo de 2021, sob nova perspectiva, aí inclui professores? Olha, a minha proposta é, apesar de que o exame daí vai ser um novo que saiu agora, chamado RT-PCR rápido, que também é do cotonete, mas faz-se com uma reação dentro de tubo que se pode fazer e sai o resultado em alguns minutos. Nós estamos avaliando aí a possibilidade de comprarmos um número expressivo para fazermos esses exames. E o senhor começaria o ano letivo? Tem uma perspectiva? Como é que seria na área da educação? O senhor quer retomar a aula? Vai esperar um pouco? Nós temos um problema na realidade. O problema é mais de logística. Muita gente afastada por causa do Covid. Muita gente afastada por causa da idade, daqueles... Dos motivos que não se pode ir mais de 60 anos, com comorbidade, etc. E essa logística nós estamos tentando melhorar, mesmo porque os concursos estão proibidos pela lei 153, então é mais um complicante. Mas eu acho que a gente consegue retomar as aulas, dependendo dessa segunda onda, e da vacina, a partir de fevereiro, se Deus quiser. Prefeito, só para a gente encerrar, nós temos uns segundos ainda. A gente recebeu a informação que algumas escolas municipais estão fazendo formaturas mesmo com a Covid. Procede essa informação? Escolas municipais não, particulares. 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 Estão fazendo... E a prefeitura tem que atuar nesse sentido ou não? Não, a princípio não. Estão sendo cumpridos todos os protocolos da fase em que Piracimunga está, com distanciamento, todo mundo de máscara, com lotação de 40%. Então, eu não acredito que haja nenhum perigo, nenhum motivo para alguma ação da prefeitura. Prefeito, obrigado pela sua participação e sucesso na sua administração. Muito obrigado.